oi então mais um vídeo aqui em porto seguro eu tô aqui na praça da índia inayá bem no início da passarela do álcool na noite agora de porto seguro bem movimentado aqui nós estamos então bem no começo da passarela do álcool na esquina com a avenida getúlio vargas depois a gente vem pela avenida do descobrimento atravessa a rua a getúlio vargas e já chega na passarela do álcool aqui tem muitas lojinhas muitas barracas ali ficar a igreja nossa senhora do brasil em várias lojinhas de vestidos e artesanatos renda as coisas bom então eu estou fazendo esse vídeo agora porque eu descobri algo muito interessante que eu adorei que vou mostrar pra vocês que é o carrinho de pipoca do seu ivan olha só é a show né bem organizado eu tô fazendo esse vídeo porque eu adorei o serviço deles o carrinho é limpo é moderno ali está o seu ivan oi seu ivan tudo bom tudo bem nós está aqui fizemos alguns diferenciais a nossa nós utilizamos as caixinhas de pipoca utilizamos pegadores que trabalhamos com sabores doces onde utilizamos o leite condensado aí trabalhando com três sabores doces que o morango o morango mostra pra nós o sabor seu ivan morango chocolate chocolate e leite nenhum com coco leite nenhum com coco deve ser uma delícia né é uma delícia muito bom e esse aqui é é esse que são salgados que é o ao bacon que vem com um pedaço de bacon e a manteigada são três sabores doces e dois de morango bom eu experimentei de morango e gostei muito e olha só ele tem umas embalagens diferenciadas uniforme esse é o filho dele o rafael trabalha com o pai tudo bom rafael temos uma qualidade onde o cliente comprando 10 unidades ele ganha duas um compra 10 unidades ganha duas duas unidades ó eu já tenho uma a gente olha que olha que meu cartão meu cartão já tá já tem uma linha vai ter direito a duas pipocas também temos o nosso kit de higiene onde o cliente vai ter no caso um guardanapo um palito e mais um poderzinho com a nossa propaganda também o cliente de higiene é o pegador exatamente depois que ele comer pipoca ele pode limpar as mãos e até utilizar o palito também tem que ficar alguma fixada nos dentes entendi tá o kit de higiene então se a pessoa não quiser usar o pegador exatamente é o que eu adorei foi o pegador mostra o pegador aí você pega uma pipoca pra nós lá vamos ver vamos ali olha isso é muito legal isso aqui eu adorei isso aqui seu irmão muito interessante mesmo eu não conhecia o pegador porque daí a gente não suja as mãos né e como ficar de higiene com tudo a pessoa tá andando pegando dinheiro assim nós temos um kit aqui o álcool gel 70 por cento importante ali tem álcool gel aqui onde quando toda vez que faz ali é só apertar que apertamos ele vai sair o álcool gel quando recebemos dinheiro antes de servir a pipoca e também logo após receber dinheiro higienizamos a mão com álcool 70% para garantir a higiene do produto e a saúde também do cliente claro nosso carro é limpo todos os dias é o final da ao final do serviço e antes de começar o serviço também onde tiramos tudo a gordura sujeira pipoca não é utilizando a pipoca é feito no dia aqui utilizou o que sobrar nós doamos ou levamos ao nosso consumo próprio mesmo a pipoca não é aproveitar a não é aproveitado para isso é importante mesmo para garantir realmente a saúde do cliente a qualidade do produto onde oferecem sempre produto fresquinho a qualidade está quentinho que legal olha só adorei conhecer o senhor muito obrigada pelo seu depoimento e espero que o pessoal vem aqui me visitar né pessoas têm gostado bastante graças a deus bastante turistas pessoas elogiam a higiene o carrinho a qualidade o mesmo o sabor nós estamos procurando e sempre melhorar e inovar a cada momento vamos ver com mais novidades pipoca manteigada e é o bacon e vamos servir também queijo ralado também vai ser mais um diferencial então tentando inovar e buscar fidelizar o cliente cada vez mais claro e buscar a gente de longe também né o nosso instituto é isso como o porto seguro na cidade turística recebe pessoas fora que os seus elogiados é falar que às vezes na cidade deles são cidades até maiores não tem serviço e ficamos felizes também está fazendo esse diferencial então tá bom muito obrigado então seu Ivan eu agradeço vamos seguir tá bom um abraço tudo bom então então esse foi mais um vídeo aqui em porto seguro eu adorei o carrinho de pipoca do seu Ivan muito legal mesmo foi muito interessante conhecer principalmente o pegador que eu não conhecia tá bom até o próximo vídeo